Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora iniciar a nossa videoaula de número 13, tá? Para os alunos do Colégio Santa Rita do oitavo ano, tá bom? Gente, hoje nós vamos encerrar a parte que a gente fala sobre a Era Napoleônica. Depois eu vou corrigir, fazer uns exercícios com vocês, né? Fazer uma pequena revisão do conteúdo e depois a gente vai passar o nosso conteúdo para frente, vamos falar sobre a atuação das mulheres na Revolução Francesa e depois nós vamos falar sobre a independência do Haiti para a gente fechar o nosso conteúdo, tá? Da unidade 3, tá bom? E aí a gente já faz uma parêntese, né? Uma alusão de todos esses conteúdos atrelados a exercícios. A gente pode corrigir vários exercícios, fazendo com que vocês reforçarem o entendimento de vocês, para que vocês exercitem, exercitem, respondam questões. A gente vai ficar sempre respondendo questões, revisando, para que quando a gente for fazer as nossas atividades, né? Vocês estejam já bem preparados, bem voltados para as respostas, né? Estejam respondendo tudo direitinho, tudo bem, tá? Então, olha, vamos lá, volta aí, tá? Nós vamos encerrar hoje o nosso conteúdo de Era Napoleônica, tá? E depois nós vamos para os nossos exercícios. A gente vai fazer aula de número 13, tá? Olha aí. A gente estudou, a gente viu que o Napoleão, ele foi derrotado, né? Ele acabou se envolvendo em uma invasão ao território russo e lá no território russo, ele, como é que eu posso dizer, ele ficou em maus lençóis, né? Ficou em maus lençóis porque invadiu o território e lá o exército russo utilizou a chamada tática da terra arrasada. E lá, em território russo, o exército francês, perdão, ele sofre com o grande inverno russo, onde, dessa forma, mais da metade do exército de Napoleão morre congelado. Isso mesmo, congelado, o exército napoleônico, ele não aguenta o grande frio pelo qual, pelo qual, né, o inverno russo, que era um inverno bastante severo, as temperaturas, elas chegavam até menos 10 graus negativos, ou seja, gelo demais. E aí, o inverno russo acabou sendo uma arma dos russos contra os franceses. E aí, Napoleão bate em retirada e aí, ao retornar à França, ele é preso, né, e exilado na ilha de Santa Helena. E foi assinado, obrigado, em 1814, a assinar o Tratado de Fontainebleau, né? Desse Tratado de Fontainebleau, Napoleão sai do domínio do total poderio, né? Ele deixa de ser o chefe máximo da França e aí, uma corte passa a governar a França daí pra frente. E aí, ele vai ser exilado lá na ilha de Elba, tá? Lá na ilha de Elba. E aí, com o exílio de Napoleão, a dinastia dos Borbons volta ao poder com o Luís XVIII. Gente, é... Então, professor, o senhor está querendo me dizer que esse Luís XVIII tem a mesma linhagem de sangue do Luís XVI, que foi o que morreu na guilhotina? Isso. Pra vocês verem como é que ficou a situação da França. A França, que era governada pela dinastia dos Borbons, né? Luís XIV, o Estado do Soeu, Luís XV, Luís XVI. E, com a chegada da burguesia ao poder, a burguesia chega lá, o rei foge e aí vem a convenção, aí vem Girondino, Jacobino, Jacobino tomou o poder, vem o período do terror, depois os Girondinos reconquistam o espaço, reconquistam o poder, instalam o diretório, expulsam os Jacobinos e aí vem o golpe do XVIII para o Mário, aquelas turbulências todas que estavam acontecendo dentro da França e aí veio aquela perspectiva, aquela ideia, né? Gente, vamos colocar uma pessoa que consiga governar e que traga a paz e que acaba com essa grande quantidade de turbulências que está tendo dentro da França. e aí colocam o Napoleão. Aí o Napoleão faz tudo aquilo que a gente já viu, envolve a França em um monte de guerras, leva a França ao caos, causa pânico dentro da Europa, sai Napoleão, vamos colocar de novo aquela família, né? Vamos colocar de novo aquele pessoal, vamos colocar os reis de novo no poder. porque colocando esse pessoal no poder, a gente pode, assim pensavam os burgueses, na alta burguesia, todo aquele pessoal que retirou Napoleão do poder, que a paz poderia ser restaurada de volta com os Borbons, de novo no poder. E aí, assim, colocaram o Luís XVIII, que é o neto do Luís XVI. E aí, Napoleão, né, deu um golpe e consegue retornar para a França. Ele conspirou, né, com alguns membros do exército francês, né, que lá estavam. E aí, esse pessoal foi lá, na ilha de Elba, resgatou Napoleão, e Napoleão voltou ao poder, né? Luís XVIII foi deposto, né? E aí foi instalado o governo de Cendias. Um diz um dizer que esse governo de Cendias, ele foi paralelo ao governo do Luís XVIII. Tá aqui o Luís XVIII governando, tá aqui o Napoleão governando. Um governava de Paris, outro governava de Marseille. E aí, dessa forma, durante 100 dias, né, o governo, ambos os governos, principalmente o Luís XVIII, tentava, de todas as formas, capturar o Napoleão Bonaparte. Tentava, de todas as formas, capturar o Napoleão Bonaparte. De que forma? Napoleão Bonaparte era um elemento nocivo à pátria francesa. Mas só que Napoleão, quando sai, ele deixa muitos adeptos, ele deixa muitos fanáticos, né? Muitas pessoas que eram fãs dele, porque ele pregava, ele pregava muito aquele discurso do ódio. Ele pregava muito aquela questão do, ah, a França, ela pode se tornar a nação número um. Se hoje nós somos a nação número dois, por que que nós não podemos nos tornar a nação número um, tá? Por que que sempre a Inglaterra tem que ser a primeira? Nós vamos ser sempre humilhados pela Inglaterra? E aí, esse discurso dele acabava entrando no ouvido das pessoas e as pessoas achavam, ah, a melhor coisa do mundo, a mil maravilhas. E aí, todas as pessoas, muitas não, perdão, algumas pessoas entendiam que o Napoleão era o homem que poderia levar a França de novo a ser a número um da Europa. E aí, Napoleão voltou, entre aspas, nos braços do povo, né? A gente entende que Napoleão era um doido, né? Um herói meio louco, que causava pânico. A subida de Napoleão ao poder poderia se tornar uma coisa legal para uma parcela do povo ali, né? Mas para outros países ao redor, era muito negativo. Imagina, o cara que quando teve um poder, invadiu vários países, causou uma confusão danada, muitas guerras. Causou pânico, a família real portuguesa fugiu para cá, para o Brasil. Enfim, a gente tem que raciocinar por esse lado, né? Inclusive, nós vamos já falar sobre a Santa Aliança, vou explicar para vocês como é isso. Nem diz, soldados do quinto batalhão, sou o vosso imperador, reconhecei-me. Se entre vós houver um soldado que queira matar seu imperador, aqui estou. Os soldados, aqui estão nossos irmãos, aqui está o nosso general vivo, nosso imperador. Ou seja, voltou nas mãos de muitos militares do exército. Porque o Napoleão era um militar, ele saiu do exército, né? O exército foi que deu essa fuma para ele. Então, muitos militares, a esmagadora maioria tinha Napoleão como um grande mártir. Então, vamos fazer com que ele volte, só que ele volta e governa por pouco tempo, né? Fugiu e aí é formada a sétima coligação. A sétima coligação. Essa sétima coligação, eu ouvia Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, Bélgica, enfim. Tinha os suecos também, tchecos, enfim. Em Walter Luh, na Bélgica, o Napoleão é derrotado de vez. E aí é aquela coisa, né? As tropas acabaram massacrando as tropas de Napoleão porque a quantidade de pessoas era muito grande e Napoleão foi cercado, colocado numa situação de que ele não tinha como recuar, né? E aí ele foi preso, tá? Foi preso e levado agora para a ilha de Santa Helena, na Batalha de Walter Luh, na Bélgica, tá? Napoleão é exilado na ilha de Santa Helena. O Napoleão, né? Que era uma figura emblemática, morreu sozinho, morreu gordo, né? Bem assim, como é que eu posso dizer? Definhou, né? Ele definhou muito. O Napoleão Bonaparte, ele morreu com problemas de esclerose, de hoje, né? O pessoal chama de Alzheimer, né? É um tipo de esclerose onde as pessoas tratavam naquela época como loucura, né? Como loucura. É um filme que fala levemente sobre ele. Era um livro, né? Que eu diria o filme. Que é um filme muito legal. Eu, sinceramente, gosto desse filme. Chamado O Conde de Monte Cristo, né? Fala dessa época aí sobre o período que Napoleão esteve... Ele esteve na ilha de Elba e, posteriormente, na ilha de Santa Helena, tá? E esse filme, ele é um filme bastante interessante. E fala sobre a política francesa na época e sobre pessoas que tinham Napoleão como um grande líder, né? Um grande chefe político. E aí Napoleão morre. E aí muitas pessoas, né? Vão acabar dando graças a Deus que isso aí tenha acontecido. Porque agora vai ser instalado realmente aquela figura emblemática que causou aquele pânico todo dentro da Europa. Acabou morrendo e aí... Estava todo mundo tranquilo agora, né? Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai acontecer em 1815, na Áustria. Lá no Congresso de Viena, tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa parte que eu vou falar agora. Lá no Congresso de Viena se reuniram, né? Países que, em tese, derrotaram o Napoleão Bonaparte e que estavam interessadas no futuro da Europa. Sentaram, né? Essas nações, Inglaterra, a própria França, a Áustria, a Prússia, a Rússia. Sentaram na mesa e lá discutiram o futuro da Europa. E uma das coisas que foram discutidas lá vão ser o que nós vamos chamar de princípios, né? Os princípios, né? Eles vão falar sobre esses princípios que nós vamos chamar de princípio do equilíbrio europeu. Nós vamos falar do princípio licentário, falar do princípio da legitimidade e o princípio da restauração. Então, esses três princípios aí, quem quiser anotar, né? Quem estiver estudando aí com um lápis e um papel na mão, são esses princípios, legitimidade, restauração e equilíbrio europeu. Vão por partes. O princípio da restauração é um princípio onde vai ser restaurado, restaurado, né? A paz, vai ser restaurado o poder que existia anteriormente. Que poder é esse? Existia o rei Luís XVI, o rei Luís XVI foi deposto, depois passou por aquele processo, a burguesia, Gerondino, Jacobino, depois Gerondino de novo, Napoleão. E aí, vamos restaurar o poder daquele povo que foi tirado lá no início da Revolução Francesa. Que é a família, a dinastia Bobo. Vamos colocar os Bobos de novo no poder. E aí, coloca-se quem? Vamos lá e vamos colocar o nosso querido Luís XVIII. Restaurar. Nós vamos restaurar o poder, entregar o poder nas mãos dessas pessoas. E essas pessoas, elas vão governar. E aí, dessa forma, elas vão governar mediante uma Constituição. Vai existir uma Constituição, não vai existir mais aquele rei que vai governar com poderes absolutos, que nem existia antes da Revolução Francesa, não. Ele vai governar, ele vai ser um mero governante, só que tem o Parlamento, a Assembleia para decidir as coisas. Não vai ser de forma absoluta, não. Ok? Em princípio, já foi. O outro é o da legitimidade. Tornar legítimo os poderes dentro da França. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. A legitimidade, ela se perpassa dessa forma aí. Por quê? Qual era o medo? O medo era de que novos Napoleões, Bonaparte, surgissem. Então, dessa forma, tornasse legítimo o poder dessas pessoas, né? Que iriam governar junto com o rei, que seria o rei XVIII e por aí vai. E o último é o daquilíbrio europeu, que eu considero mais interessante. Por que eu considero muito interessante esse princípio aí? Que é o princípio do equilíbrio europeu. Primeiramente, o princípio do equilíbrio europeu, ele vai ser estabelecido em 1815. E dessa forma, lá se pregava o seguinte. Equilíbrio. Que as nações europeias, elas se equilibrassem. Para que não houvesse uma rivalidade, que nem acontecia uma rivalidade que foi criada por Napoleão. Entre França e Inglaterra. E aí, o equilíbrio dele estabeleceu o quê? Que todas as nações, elas andassem de forma linear, de forma igual. Para que nenhuma confrontasse com a outra, né? Esse princípio é tão interessante porque foi em 1815. Em 1915, 100 anos depois, o que o mundo estava passando? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer o que o mundo estava passando em 1915? O mundo estava passando em 1915 por uma guerra. Primeira Guerra Mundial. Ora, mas esses 100 anos atrás, os caras sentaram e discutiram sobre um equilíbrio, justamente com medo de ter uma concorrência e os países passassem a se matar entre si. Exatamente. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e terminou em 1918. Estranho, né? Todo mundo sentou, conversou, ficou estabelecido, mas em 1915 o mundo estava em guerra. Quando acaba a Guerra em 1918, em 1919, as nações se reúnem e vão lá para o Tratado de Versalhes. E lá no Tratado de Versalhes, eles decidem, ó, a Alemanha vai diminuir o exército, a Alemanha vai diminuir o número de armas e tal, a Alemanha vai pagar a idenização porque foi a Alemanha que declarou a guerra e tal. E aí, criou a Liga das Nações para decidir sobre a paz. Isso foi em 19. Em 1939, o que o mundo passou a viver? Segunda Guerra Mundial. Então, dentro da história, o equilíbrio entre as nações, ele é muito complicado de se ter. Hoje a gente vê um problema entre os Estados Unidos e Irã. Para você ter esse equilíbrio, né, existem órgãos que vão ser criados para se reunir em consenso sobre não ter guerras. O Congresso de Venda foi um, para os adversários são a Liga das Nações, a ONU hoje é o principal órgão que luta pela preservação da paz. Então, ficou entendida essa parte? Então, ótimo. Formação do comitê, né, isso aí tudo que eu expliquei, tinha como objetivo o princípio da legitimidade, da intervenção, foi criada a Santa Aliança, que são aqueles países que eu falei para vocês, e evitar a hegemonia unilateral, ou seja, um único país ficar lá em cima e os outros todos aqui embaixo. E aí, quem está aqui embaixo vai lá para cima e vai dizer, olha, vamos derrotar aquele que está lá em cima, vamos fazer com que ele... Isso acaba gerando uma concorrência, vamos derrubar quem está lá em cima, né. A França vai ser obrigada a pagar 700 milhões de francos de indenizações, porque ter promovido aquele tanto de guerra que aconteceu, tá, e o território francês foi ocupado pelas forças aliadas até o pagamento da dívida. O sobrenome Bonaparte ficou tão sólido na França que em 851, 1851, Luiz Bonaparte deu um golpe chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte, e em 52 fez um plebiscito e tomou a França um império novamente e se coroou como Napoleão III. Isso aí vai ser conteúdo do final do ano, quando a gente for estudar as revoltas liberais, as revoluções liberais. E depois, ele causa esse frisson todinho dentro da França, né, o Napoleão III. E aí, ele vai ser derrotado depois, né, por ter ideias semelhantes ao do tio, né. E aí, dentro dessas características, né, o Bonapartismo, ele chega ao fim, e aí na França é instalada uma república parlamentarista, né. Existe o presidente, existe o rei, o primeiro-ministro, né, nem existe até hoje. Gente, na próxima aula a gente corrige os exercícios, tá, a gente faz uma pequena revisão de conteúdos que a gente viu anteriormente, e aí, tá, fica em casa, fica estudando, tá, vai dar tudo certo, tenham calma, que daqui a pouco a gente tá em sala de aula novamente, tá. Cheira e até mais!